E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, e a vida continua, capítulo 14, novos rumos, estamos descobrindo uma porção de coisas. E nesse capítulo, uma das coisas que nós vamos constatar é que não existe crime perfeito. Aliás, tem dois crimes dessas obras de André Luiz, tem dois crimes que para os homens foram crimes perfeitos. Um, eu acho que é dos mensageiros, aquele que a mulher, ela quer... É missionário da luz, simula um crime, simula um crime, porque coloca a arma como se fosse... Não, é a do veneno. Ah, que coloca no carro de feira. Ela coloca a bactéria na ferida, na espinha que ele tem no marido. A espinha que estão exatamente na... Por quê? Ação e reação. E ação e reação, né? Ação e reação. Ação e reação. A mulher era casada, mas quando ela conheceu o irmão do marido, que veio morar na casa dela, ela começou a trair o marido e ela queria que o marido morresse. Como os dois, ela e o marido, trabalhavam no laboratório, estudando bactérias, vírus e tal, e ele estava com machucado, tipo uma espinha no nariz, o que que ela fez? Pegou uma bactéria do laboratório, ele estava dormindo e ela colocou essa bactéria na ferida. E ele teve uma infecção generalizada e desencarnou. Para os nossos olhos, foi um crime perfeito, né? Agora, na hora que ele desencarna, na hora mesmo ele já sabe que foi ela. E aí, o bom é que ele sabe que foi ela e fala, como Jesus falou, olha, Deus perdoa porque ela não sabe o que faz. Ele não se vinculou a ela, a vingança, o ódio, a mágoa, ele apenas lamentou e seguiu a vida. E ela ficou remoendo depois no remorso, na culpa, e ela ficou ali diante a lei de Deus. Porque o mal que a gente faz, o mal fica atrelado à lei de Deus, não à pessoa propriamente dita que sofreu aquele mal. Tanto que nesse caso de ação e reação, ele evoluiu. Agora, nesse livro, e a vida continua, ela está descobrindo que, na verdade, o camarada não cometeu suicídio. O amigo dele foi lá e matou ele e fez de uma forma que deu a entender que foi suicídio. Ou seja, ele fez um crime perfeito, mas que o morto sabe quem matou. Só que no caso desse rapaz, ele ficou o quê? Preso à vingança. Tanto que ele diz assim, ó, caí no piso e nada mais vim. Acordei não sei quando num quarto de hospital e desde então vivo doente e revoltado, buscando reaver a saúde para ensinar aquele patife. Quanto vale a minha vingança? Ele nem sabe que morreu, mas ele sabe que ele quer se vingar. Ele sabe quem matou ele, ou seja, quem fez o mal para ele. Mas ele não se sente morto. Por quê? Porque para ele a morte era o fim de tudo. E como não acabou nada, ele continua vivo. Isso está confuso na mente dele. Tem uma parte do Evangelho, Berenice, que fala que a gente tem que ver onde a gente se encontra os nossos reais interesses. E é muito interessante a questão da vingança, porque o meu real interesse não está em mim, está no outro. No fundo, se eu tivesse interessado em mim mesmo, eu ia fazer o quê? Eu ia reparar o dano que o outro me fez. Mas não, eu quero infelicitar o outro, né? É verdade. Interessante isso. Então, ele vem falando, né? Um raio que caísse ali sobre os três não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa quanto àquela revelação terrível. Num átimo, percebeu que Túlio não largava o corpo em arrancada suicida, mas sim constrangido pela arma daquele a quem desposara no mundo, ao mesmo tempo que Fantine, estupefato, concluía que o rapaz fora vítima de um crime desconhecido entre os homens. E fosse porque aflitivos pensamentos de culpa lhe azorragassem o cérebro, ou porque notava no moço o anseio indisfarçado de ficar ações com Evelina, rogou telepaticamente a ela não fizesse o mínimo esforço para trazer Mancini à realidade, e sim tivesse paciência até que pudesse estabelecer planos de socorro ao moço infeliz. E aí a gente está vendo a mesma questão na desobsessão, na chamada reunião de atendimento espiritual. Quando o espírito chega e não sabe que está desencarnado, e que tem gente que tem muita pressa de falar que está desencarnado, e nem sempre é assim. Porque muitas vezes o espírito ainda não está pronto para essa realidade. Então tem que se ter paciência para quê? Para tudo chegar na hora certa, porque o socorro terá que chegar no momento oportuno, não é? E aí a senhora Serp entendeu e Ernesto pediu licença para afastar-se. Queria pensar, repousar. Ao demais, informou. Era natural que os dois tivessem confidências de coração para coração. Mais tarde se reencontrariam. Embora contrafeita, Evelina aqueceu. Quando se voltou, porém, para o ex-noivo, sentiu-se algo desamparada, qual se renteasse com perigos ocultos. Mancini convidou-a a pequeno passeio pelo parque da instituição que o acolhera. E em poucos instantes, eles, um ao lado do outro, a passo vagoroso, entre sebes floridas e árvores protetoras, aspirando o vento embalsamado de nutrientes perfumas. Evelina recomendou ele. Quem é esse velho que você está trazendo a tirar cola? Olha a expressão, que é do ciúme. A interpelada mostrou-se penosamente impressionada com a frase agressiva, pronunciada em tom de sarcasmo, no entanto, respondeu gentil. Trata-se de amigo distinto, a quem devo inestimáveis favores. E ele chasqueou. Compreenda que sofri muito para achar você. Agora, não cedo sua companhia a homem algum, mesmo que esse homem fosse seu pai. Então, ele ainda está com a mente muito materializada, né? Ela se dispunha a revidar, solicitando moderação. Todavia, Mancini prosseguiu eufórico. Evelina, tenho um mundo de coisas a saber, a perguntar e a ouvir de você. Não sei realmente se tenho estado louco, onde estamos, o que fazemos. Entretanto, prefiro falar de você e de mim, unicamente de nós dois. Ou seja, ele estava só voltado ali para as questões... Para a vida afetiva, o namorado, né? Ele continuou sendo namorado a vida toda. Ele não mudou o papel, não é interessante, né? Nessa altura do diálogo, esbarraram com bonito e pequeno caramachão, totalmente envolto de trepadeiras. Túlio, em voz suplicante, implorou fizessem ali uma parada de refazimento. Sentia dores quando se movimentava em demasia e alegou, desde o tiro sofrido, não se reconhecia o mesmo. Evelina obedeceu, maquinalmente, impulsionada pela compaixão. Acomodaram-se ambos num dos bancos existentes no recinto doce e agreste. O moço relanceou os olhos por todos os lados, como a certificar-se de que se viam absolutamente sozinhos. E, em seguida, cerrou a única porta da peça, que passou a receber luz e ar através das altas e estreitas janelas que quase se comunicavam com o teto. Voltando-se para a companheira, patenteava no semblante tamanha expressão de sensualidade que a senhora estremeceu. É interessante porque eles estão sempre descrevendo ambientes muito similares ao satélite. Exato. E aí você leva, não é, Belenice? Os mesmos hábitos, as mesmas oportunidades, porque isso é do espírito, não é do corpo, não é da circunstância. Essas obras vêm mostrar bem que somos o que somos, onde estivermos, não é? Exatamente. É engraçado, não é? Porque isso faz parte até do instinto de conservação. Exato. A gente vê pelos cachorros lá no abrigo, não é? Lá no abrigo tem sete cachorros. E quando o tempo está chuvoso, assim, está frio, e toda vez quando tem palestra, eles já sabem. Então, eles já vão, eles entram, e eles se enroscam, do mesmo jeitinho. Exato. Ou seja, eles levam, seja para o centro, seja para o refeito do refeitório, seja em qualquer lugar, eles levam sempre o mesmo comportamento. O mesmo hábito. Eles sabem a hora que eles brincam. Isso. E quando a gente está falando, seja onde for, às vezes a gente está fazendo o culto, então eles chegam de mansinho e ficam, é assim, parece que eles entendem. E quando a gente está conversando, uma conversa que não é culto, eles chegam de outra forma. Mas aí, isso faz parte do instinto. Eles estão sempre levando aquilo que eles estão acostumados. E se nós vivemos apenas uma vida de instinto, a gente vai sempre levar aquele instinto. Se nós começarmos a adquirir o raciocínio, a fé raciocinada, o hábito de filosofar, aí isso vai facilitar a gente em todos os momentos. Exatamente. A gente não vai mais repetir o padrão apenas pelo hábito, apenas pelo instinto. Porque a gente já vai estar acostumado a refletir. A gente tem que pensar, por que eu estou sentindo isso? Por que está acontecendo aquilo outro? senão a gente vai passando e não pensa. Exato. Não estrutura novos hábitos. Exatamente. É isso aí. É estruturar novos hábitos. E aí, ele fala, Evelina, Evelina, rogou ele apaixonadamente, você sabe que tenho esperado por esse momento de felicidade em todos esses anos de angústia. Você e eu, juntos. Evelina não foi totalmente insensível ao apelo afetivo daquele homem jovem a quem amara e interneceu-se. Relembrou as noites de coxichata ternura nos parques e nos cinemas antes de comprometer-se com serpa. Sim, aquele era Mancini, o rapaz que a impressionara tanto, a mesma simpatia e a mesma voz de enamorado acenando-lhe com a renovação do destino. Instintivamente, rememorou as infidelidades do marido, o escárnio revestido de belas palavras que receberam dele tantas vezes em casa e por um momento balançou-se-lhe outra vez o coração entre os dois, qual ocorrera nos tempos de noivado. Tullio estava agora diante dela prometendo-lhe de novo um amor ardente e tranquilo. Achou-se como que inebriada pelas considerações que ouvia, mas a consciência vigilante impeliu-a a reajustar-se. Via-se dominada por estranho sentimento que a induzia para ele. No entanto, ao mesmo tempo, ao Emansini naquele instante lhe impunha medo e certa repugnância. Não era ele mais o cavalheiro de outra época. Mostrava-se imponderado, desabrido, moralmente refeita, Evelina confessava a si mesma que não lhe cabia o direito de ceder a quaisquer sugestões incompatíveis com a sua dignidade feminina. Casara-se devia ao esposo lealdade e acatamento. A consciência controlou a sensibilidade. A noção dos compromissos assumidos guardou-lhe a alma nobre e sincera. Impôs-se fortaleza e serenidade, resolvendo permanecer a cavaleiro de emoções que não se justificavam. Olha a questão de valores, né? Ela está ali. É claro que no começo gostou e vem até uma vingancinha porque ela foi traída pelo marido. O marido usou só as palavras que eu não te li. Então, eu estava assim. Naquele momento era hora de devolver, né? Eu vou pagar na mesma moeda. Mas, engraçado, nesse ponto ela sai da posição de mulher traída para uma mulher com valores cristãos, né? E os valores cristãos que ela já tem, ela fala assim, não, não é assim. E aí, a gente começa a pensar no evangelho quando ele diz assim, ó, naquele que pensa no mal e faz, o progresso está para ser feito, o trabalho está para ser feito. Naquele que pensa e não faz, o progresso já está se realizando. E naquele que nem pensa no mal, o progresso já se realizou. Então, a gente está vendo que é uma escalada. Aqui no caso, por um momento, ela achou interessante, mas na mesma hora ela reagiu. E isso pode acontecer com a gente, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não posso, eu sou má mesmo, porque afinal de contas eu ainda penso. Mas se eu penso e volto atrás, eu não sou perfeita, mas eu já estou melhorando. Gente, é esse o processo que está aqui. E ela reflete, é essa reflexão que a gente tem que entrar antes de fazer, tomar qualquer resolução, não é? Então, e isso vai acontecer na hora que a gente decidir esse amadurecimento. A gente precisa desejar o amadurecimento moral, psicológico, emocional, o amadurecimento das ideias, das decisões. Isso só vai acontecer se a gente começar a analisar as consequências. Exatamente. Então, tudo que a gente for decidir, se a gente analisar as consequências de uma maneira racional, isso vai trazer um conforto espiritual para a gente, né? E aí ela continua, o André Luiz, que enquanto semelhantes reflexões lhe escaldavam a cabeça, engraçado, que ele usa aqui, gente, o que é escaldar? É a cabeça quente, é a cabeça quente. E não é fácil não, gente, o campo nosso racional é uma coisa, mas o campo emocional pega fogo mesmo, né, gente? Às vezes, eu estou para decidir uma coisa, aí eu penso como Berenice normalmente, aí eu falo, não, gente, eu tenho que pensar como mentor. Aí, óbvio que é completamente diferente, mas às vezes eu sou cabeça dura, eu falo, ah, vai do meu jeito. Vou deixar para melhorar da outra vez. só que com isso a gente vai perdendo tempo. Perde muito tempo, perde muito tempo, exatamente, muito tempo. Aí ele fala, deixe-me recostar em seu colo um momento só. Evelina, quero sentir o calor de seu coração, tenho necessidade de você, qual o sedento quando se aproxima da fonte, compadeça-se de mim. Observando os gestos de desconsideração que ele passara para assumir, a moça tentou recuar e replicou valorosa, Túlio, contenha-se, não sabe você que casei com Caio que tenho a responsabilidade de um lar? E ele, ó infame, compreendo que a minha ausência longa terá levado você a casar aquele canalha, mas isso não fica assim não. E depois de pausar alguns instantes, prosseguiu para a companheira estarrecida. Evelina, sei que você não é indiferente ao que sinto, vamos, diga, diga que me atende. Ato contínuo e tentou beijá-la. E aí a gente vê o que é a linguagem da vibração. Na verdade, ela não estava indiferente mesmo, mas ela estava no esforço de se manter digna. É essa a questão. Embora possuída de assombro e temor, ela ganhou ânimo e retrocedendo, reagiu indignada. Túlio, o que é isto? Estará você louco? E ele diz, tenho pensado em você dia e noite, desde que tomei o balaço daquele patife que levarei à cadeia. Não tenho mais ninguém na imaginação. Não se compadece você de mim? O entorno comovedor daquela voz fazia-lhe. Seria um mundo, a alma. Por que? Ele está fazendo aqui não tanto uma chantagem emocional, mas uma avaliação espiritual. Ele contou que foi morto, que não foi um suicídio como ela pensava. Então, será que isso não vai dar nenhuma reação para o seu coração? E mostra que o marido que te matou, que a bala é essa criatura que você está achando que merece consideração? É essa criatura que você está abraçando? E aí a senhora acerta, a Iberina fala bem firme, compreendo a sua estima e agradeço a lembrança, mas julga você justo atacar-me assim desrespeitosamente quando já lhe falei que tenho marido e por isso mesmo contas a prestar? E aí Mancine silencia por momento, né? Em seguida ele está nos olhos esgaziados, quer dizer, ele está alucinado, né? A perturbação que lhe passou a semelorear os mecanismos da mente. Transfigurou o pranto em escárnio e desfez-se numa gargalhada terrível. Um marido, um marido àquele crápula. O povo de onde venho agora, o povo da terra da liberdade está aqui grifado, tem toda a razão. Entendo, você agora faz parte dos santos, mas eu não sou mascarado. Sou o que sou, um homem com as funções que me são próprias. Quero você, isso a escandaliza? Boa piada, você é uma mulher como as outras, você não é melhor do que todas aquelas que conheçam na terra da liberdade. Apenas com a diferença que você se oculta na capa andrajosa da disciplina. E aí, gente, essa questão da disciplina novamente está surgindo. Gente, para aqueles indisciplinados, para os rebeldes, para as diretores da lei, ser disciplinado é desfácil. Porque ele não pode ser, ele não consegue ser disciplinado. E a gente está vendo que é a disciplina que vai protegê-la. É, que é a diferença, olha só, não falou aí nenhuma virtude, falou apenas nela ser disciplinada. Então, nós precisamos ter disciplina na nossa rotina. Isso. Nós precisamos ter disciplina do pensamento, das ideias, do comportamento, porque na hora que a gente vai se disciplinando, nós vamos nos ajustando automaticamente às leis. Alguma coisa melhor, né? Exatamente. E aí, a Evelina ficou magoada, né? Nessa situação toda. Exatamente. Ela fala assim, não nego a minha fragilidade humana, não acredito a você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar-nos e dignificar os nossos sentimentos. E você que está nos ouvindo. Você concorda com isso? Porque é a disciplina que está dignificando a vida dela. Teve um dia que eu estava assistindo um seminário do Divaldo e ele estava falando que as pessoas buscam a igualdade, mas se nivelando por baixo. Isso, exatamente. Ele estava falando, quando a Joana fala, que as mulheres buscam a igualdade dos homens, mas através de, muitas vezes, através de quê? Da traição, da exposição, da promiscuidade, que não é o ideal para espírito nenhum e que não vai trazer a felicidade, por quê? Porque não está ajustado com a lei de Deus. Veja que ela não está se igualando ao Caio. Não, não, não. Ela sabe que o Caio traía ela. Então, ela não está se igualando a Caio. A disciplina. A mesma moeda. Exatamente. Por quê? Porque a mesma moeda significaria que ela ia ter que descer o padrão dela. Então, ela está sendo superior porque ela está dignificando as suas ações. Exato. E é isso que a gente precisa entender. Dignificar as nossas ideias, o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas ações, a nossa... O nosso tempo, né? Aproveitar o tempo, porque muitas vezes a gente mata o tempo, perde tempo, né? Passa o tempo. E o que é essa bênção que Deus nos deu, como falamos em programas anteriores? Jesus no lar, o Neio Lúcio, tem uma página chamada O Talismã Divino. E o Talismã Divino é o tempo. E eu tenho que pensar, como é que eu estou dignificando o meu tempo? Através de uma disciplina, através de uma consciência, ou através de uma atitude irresponsável? Pensemos nisso. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Tchau. 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 Tchau.